Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Regional. A partir de agora, na tela da NTV 8.1, você que sintoniza aí na sua casa. E claro, você que acompanha também através da plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas. Agora, todo o planeta, todo mundo também acompanha a nossa programação através aí do seu smartphone. Você que ainda não baixou o aplicativo no seu celular, no seu iPhone, baixe o aplicativo da NTV Patos de Minas. E fique por dentro das principais notícias de Patos de Minas e toda a região. Tem muita gente que sai de Patos de Minas, vai tentar vida lá fora e morre de saudade. Abrevia essa saudade conferindo a programação da NTV aí, tá bom? Bom, você de casa, fique ligado porque o Opinião Regional conta com a sua opinião. A partir de agora, o telefone está na tela para você mandar a sua pergunta, dar a sua opinião, o seu questionamento. Fique à vontade, porque aqui o mais importante é a sua opinião. Tá aí o nosso WhatsApp, hoje tudo mais fácil, através do WhatsApp, manda aí a sua pergunta e fique à vontade. Bom, o nosso programa de hoje, trazendo ela mais uma vez aqui no nosso programa, porque é uma data pra lá de especial. Amanhã, dia, aliás, esse final de semana, dia das mães, ela representando aí as mães patens e também a instituição Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, que está fazendo um belíssimo trabalho. A gente vai falar um pouquinho desse trabalho e também do evento que acontece neste final de semana. No estúdio da NTV, no Opinião Regional de hoje, apresento pra vocês a assessora de comunicação da Santa Casa, Aline Borges. Seja bem-vinda mais uma vez ao Opinião Regional. Eu que agradeço o convite, poder participar do seu programa e trazer algumas notícias da Santa Casa a respeito do evento que acontece agora, no próximo sábado, amanhã, 7 de maio, às 19h, no Centro de Convenções do Nipan. E como você mesmo diz, né, é um privilégio, porque domingo agora é dia das mães. E você representando muito bem aí as mães da nossa querida Patos de Minas, você que já foi homenageada na Câmara Municipal, né, como mãe exemplo, parabéns aí pelo seu dia. Obrigada. E assim, quem me deu a honra disso, né, o menininho maravilhoso, o Bernardo, com certeza está assistindo a gente agora, um beijo pra ele. Obrigada por fazer com que eu comemore esse dia tão especial. E especial também porque a gente vai falar desse grande filho, né, de Patos de Minas, tão sonhado, que é a Santa Casa de Misericórdia aqui de Patos de Minas. O povo clamava tanto, pedia tanto, foram tantas lutas. A gente que acompanhou também nos bastidores, né, Aline? E a Santa Casa hoje é uma realidade em Patos de Minas, né? Justamente, David, a gente veio pra somar o sistema público de saúde, né, lembrando que nós somos uma instituição que funcionamos 100% com serviços do SUS. Então, o paciente em nenhum momento da Santa Casa, ele paga por utilização dos serviços. Então, a gente veio, né, como eu disse, pra somar a esse serviço de saúde. Não viemos pra resolver todos os problemas, né? Quem dera se nós pudéssemos fazer isso. Mas a gente veio pra contribuir. E nesses nove meses de existência... Nove meses, olha, mais uma coincidência. É o tempo de uma gestação, né? Justamente, é. Nove meses de existência, a gente veio aí com mais de 30 mil procedimentos, né, que a gente tem somados. Vamos falar, então, desses procedimentos, um pouquinho do trabalho da Santa Casa. Eu gostaria de tocar no assunto que é o parto. Já são quantos partos? Você sabe, aproximadamente, precisa ser exato ou não, os números de partos já realizados pela Santa Casa? Olha, no último fechamento que nós realizamos, que foi no dia 22 de abril, nós tínhamos 134 partos já realizados na instituição. Lembrando que nós começamos a... Nós internalizamos essa demanda em janeiro, né? Então, de janeiro até dia 22 de abril, foram 134 partos. Pode-se dizer, mais de 130 patenses, novos patenses aí, né, que nasceram ali pelas mãos da Santa Casa, né? Justamente. E dentro disso, nós também já fizemos mais de 300 cirurgias eletivas, mais de 5 mil raio-x, 7 mil tomografias, já internalizamos as demandas de endoscopia, colonoscopia, que tem uma fila gigantesca pela prefeitura. Dentro aí de 50, 60 dias, no máximo, a gente tende a zerar muitas filas de cirurgias eletivas do município. Então, como você mesmo disse, né, a Santa Casa é um filho de Patos de Minas e que vem numa alavancada, sabe, muito grande. Nós já nascemos muito grandes, né, porque a gente já nasceu com um funcionamento gigantesco, com todas essas especialidades que eu te falei, né? A gente já tem pronto-socorro, por exemplo, porta aberta de ortopedia, sutura e ginecologia obstetrícia. O restante, né, todo atendimento clínico ainda é feito pela UPA, né? Ainda não é realizado pela UPA para a gente poder até segmentar. A gente já tem as cirurgias eletivas, toda essa parte de diagnóstico de imagens também funcionando dentro da Santa Casa. Então, a gente já é uma instituição que contamos com quase 300 funcionários, 300 colaboradores. Então, a gente já é um hospital grande. Olha, e como a gente falou, estamos fazendo esse comparativo de filho, de mãe, numa data tão propícia, né, uma data tão importante, veio a calhar esse assunto. E a gente sabe que não basta sonhar em ter o filho, não basta apenas gerar o filho, mas a gestão é mais importante, né? Você manter o filho, ou seja, manter a Santa Casa em Patos de Minas já é outro assunto, né? O que não é nada fácil, né? A realidade é outra. Justamente. A gente, além de gerar, a gente precisa de cuidar, né? E hoje a gente vem com essa proposta. A gente é... A nossa manutenção é feita pelo poder público e por um grupo de empresariados, né? Pela classe privada também, essas instituições, empresas. E agora a gente vem solicitar, né? Pedir, aclamar que a população também participe. Isso acontece via como? Isso acontece via eventos, ações promocionais que a Santa Casa realiza. E esta é uma ação promocional. Falando nisso, Aline, eu vou pedir para o pessoal da produção colocar aí na tela. Falando em evento, e o nosso bate-papo de hoje está nesse viés, esse é um dos eventos, uma das grandes oportunidades que a população tem, você aí de casa, que está nos assistindo, de colaborar e fazer a sua parte, né? Fala um pouquinho desse evento, Aline. Justamente. A gente fez uma ação promocional em dezembro, né? E agora a gente vem, em maio, realizando uma outra, que é a Orquestra Filarmônica de Patos de Minas, que nos prestigia com o concerto, com o espetáculo musical. E posterior ao concerto, será realizado um jantar beneficente. E o jantar contou com a parceria da Marisa, do Paulo Correia, que são os chefes de cozinha que vêm para acrescentar ao evento. De forma voluntária também, né? Justamente. Todo o evento foi feito e pago por patrocinadores, por parceiros que nos solicitaram a parceria, né? Por exemplo, a Marisa foi uma solicitação, ela entrou em contato comigo e falou, Aline, cancela o contrato que você tem com o Bife. Um abraço para a Marisa e da DecorFest. Cancela o contrato que você tem com o Bife e me chama, porque eu vou participar. Então foi uma solicitação dela de doar toda a prataria, toda a mão de obra para participar do evento. Por quê? Porque é uma ação voluntária. Ela que passou por um problema de saúde. Então agora é o que eu brinco muito, é a lei do universo. Conspira, a gente ajuda para poder retribuir no futuro. É o que a gente sempre fala e o pessoal de casa conhece bem aquele velho ditado, né? A gente tem que... a gente colhe, na verdade, o que a gente planta. Então esse evento é a grande oportunidade. É aberto para todo mundo, Aline? Para você também plantar e colher, pode ter certeza disso. É, crianças até 12 anos não pagam, né? Acima disso, todo o público é pagante. O valor do ingresso é 200 reais. E você pode adquirir, a partir de hoje, apenas na Santa Casa. O Unipam era um ponto de vendas, mas só até na sexta, né? Amanhã a gente vai vender só na instituição. E lá na hora também, caso a gente não tenha esgotado os convites, que já estamos próximos, viu, David? Foi uma ação que a gente conseguiu... que nos surpreendeu, sabe? E a gente conseguiu alcançar muita gente. E tem um telefone de contato para o pessoal de casa que está assistindo a gente aí? Que possa mandar um WhatsApp, um telefone? Tem algum ainda liberado? Pode entrar em contato no 3818 9622. Repete aí devagarzinho. 3818 9622. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta mais falando sobre a Santa Casa de Patos de Minas aqui no Opinião Regional. Estamos de volta com o Opinião Regional na telinha da NTV 8.1, no digital e também através do Facebook. E também no nosso aplicativo. Convido você mais uma vez a baixar aí o aplicativo da NTV e ficar por dentro das principais notícias de Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. Bom, Opinião Regional. De hoje, conversando com a assessora de comunicação da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, a Aline Borges, que está aí já na porta, né? O grande evento que é muito importante para continuar mantendo aí a Santa Casa de Portas Abertas, né? Então, eu gostaria que a produção colocasse mais uma vez aí na tela o evento e a Aline reforçasse o convite. São os últimos ingressos para você participar de um evento bacana, né? E o mais importante disso, fazer o seu papel de ser humano, fazer o seu papel de cidadão patense. Justamente, David, vai muito além do comprar o ingresso, né? O ato de ajudar. Então, o evento está aí, é amanhã, né? 7 de maio, às 19h, no Centro de Convenções do Unipam. A gente vai iniciar com a Orquestra Filarmônica de Patos de Minas, que nos concedeu, né? Que nos deu a honra desse concerto. É um espetáculo que eles vêm ensaiando, eles estão fora dos palcos há quase dois anos por causa da pandemia. Então, é o retorno da Orquestra Filarmônica de Patos de Minas aos palcos. Acredito eu que eles também farão parte da Fena Praça, mas a primeira vez que eles vão se apresentar é na orquestra para ajudar a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Muito bem. Então, os ingressos estão à venda ainda, até amanhã, né? Isso. Lá na Santa Casa. E também, repete aí o WhatsApp, dá para o pessoal mandar mensagem. É o telefone fixo, né? E tem gente o tempo todo para atender também. É no 3818 9622. Repetindo, 3818 9622. Se você quiser fazer a sua reserva de ingresso, pode entrar em contato conosco. A gente tem ingressos ainda, até amanhã, né? Disponíveis na Santa Casa. Então, você tem que pegar ele na Santa Casa. Tem a orquestra e depois um delicioso jantar, né? Marisa Decor Fest, né? Tem muitas pessoas que estão colaborando e ajudando para que esse evento aconteça, né? E, pelo que tudo indica, vai ser um sucesso. Aline, eu acho que esse é o momento da gente também agradecer, né? Os parceiros, as pessoas que estão contribuindo com a Santa Casa, em especial, a esse evento de amanhã. Justamente. A gente tem prestigiado também todos os nossos parceiros, né? Que são da terra, são daqui. Por exemplo, a DB, que agora tem uma vinícola, ela nos doou, né? De maneira espontânea. Eu estou sabendo, tem um vinho. Todo vinho que vai ser comercializado no evento, né? Amanhã, é uma doação da DB, do Daniel, a qual a gente agradece muito. Essa renda é revertida toda para manter as obras assistenciais da Santa Casa. A Suínco, que nos doou também 100 quilos de carne suína. Então, a gente tem prestigiado os nossos patenses também, tirado daqui os produtos da nossa terra, onde o pessoal é muito solidário, né, David? Muito bem, e são outras empresas também que ajudaram. A gente não dá para falar o nome de todo mundo, mas vai o nosso agradecimento especial a todos os comerciantes, empresários aí que contribuíram. E a você que já comprou o seu ingresso. Você que ainda não comprou, dá tempo de você adquirir o seu ingresso. Além de lembrando, depois do evento, toda a renda será arrecadada, será destinada 100% à Santa Casa, que está ampliando, né? Fala um pouquinho aí sobre esse investimento. É, justamente. 100% do recurso arrecadado vai ser investido na instituição. Hoje a gente passa por um crescimento, né, por uma expansão, a qual a gente teve que adaptar o nosso projeto, que antes era um crescimento na vertical, né, hoje é um crescimento na horizontal. Por quê? Porque a gente pleiteou algumas habilitações que necessitariam da gente fazer essa adaptação. seria melhor para os pacientes estar realocado num prédio que vai ser construído agora na horizontal a crescer mais dois andares. E nisso a gente também ganha mais 2 mil metros de construção. E até mobilidade também, né? Então, justamente, a gente ganha mais metragem, a qual a gente conseguiu ampliar a farmácia, colocar o nosso mocherifado, TI, manutenção, né, tudo isso realocado no novo prédio. E tem, a gente vai finalizar, né, acho que até novembro, dezembro, é a data de finalização das obras. Então a gente vem crescendo aí mais 6 mil metros quadrados. A instituição agora contará com 14 mil metros de área construída. Muito bem, Aline, para o pessoal de casa ter a consciência, não vou falar nem em forma de informação, se você pode, claro, não sei se compete a você, a falar mais ou menos o custo, acredito que sim, que isso é nítido, o custo de manutenção da Santa Casa mensal. Aproximadamente, fica em torno de quanto? Olha, David, é cerca de 2 milhões de reais, né? A gente tem 88 médicos trabalhando conosco, que todos esses, igual eu te falei, foram 30 mil atendimentos, se você diluir isso em nove meses, é um quantitativo muito grande. Hoje a gente é o maior hospital da região, tanto particular quanto da área pública, porque nós temos 129 leitos, o que nos torna o maior hospital da macro-região. Patos, mais 32 municípios. Muito bem, então esse é um jantar, é um evento que você vai poder ajudar, como eu disse, fazer a sua parte, e vai ajudar muito, muito, muito a manter a nossa Santa Casa. Bom, pra gente finalizar aqui o nosso programa, Aline, eu gostaria, pode deixar aí, produção, na tela, se puder, deixar aí, ó, esse convite ali, no último chamado, né, faz aí o chamamento pra que a população contribua e participe, se tiver um telefone também, alguém não pode ir no evento, mas quer contribuir também? Pensa, olha, o nome do evento é Notas de Amor. Nada mais justo, né? Nada mais justo do que numa data como essa, pra uma instituição como a Santa Casa, ter o nome do evento de Notas de Amor. Vai jantar lá e depois almoço com a mamãe. Justamente, a gente convida toda a população pra poder participar do evento, a nossa chamada é uma noite que vai tocar no seu coração, e literalmente ela vai, viu, David? A orquestra tá com apresentação maravilhosa, então não perca a oportunidade, vá à Santa Casa, ligue pra nós, reserve o seu ingresso, e venha participar com a gente, é um ato de doação. Certinho. Aline, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição, seu tempo doado, e eu sei que você faz de bom coração também pra contribuir pra uma cidade melhor. E mais uma vez, feliz Dia das Mães pra você. Obrigada, eu que agradeço a participação, tô disponível sempre que você me chamar, você sabe disso, e eu espero vocês. Muito bem, é isso, opinião regional de hoje, fica por aqui, meu, muito obrigado pela sua participação, a sua audiência, bom final de semana, te cuida, e até o próximo programa. Você que continua ligado na tela da NTV, vamos acionar o departamento de jornalismo, diretamente do Estúdio 1, hoje é ele, como diz aquele meme, olha ele aí, olha ele aí, Matheus Borges, boa noite, Matheus. Oi, David, boa noite pra você, boa noite pra Aline que tá aí no estúdio, boa noite pra você que tá em casa, parabéns pelo programa. Todo mundo de azul, olha isso, Aline vem de azul, você de azul. É todo mundo cruzeirense? É isso? Não, cruzeirense não, a Aline é cruzeirense ali. Ela não sabe, é uma morévia. Então vai ser. Matheus, mas é isso. Parabéns pelo programa, viu, David? Muito bom, sem dúvida alguma. Bom programa pra você, bom final de semana, e a gente se encontra lá no evento da Santa Casa amanhã, tá bom? Um forte abraço. Com certeza, esse evento que vai ser um sucesso total. Abraço pra você também, David. Obrigado, gente.